Rafael Barba no tiro, partiu Barba na bochada, espetáculo de tiro do Barba E ponto no chão do nosso amigo Rafael Obrigado, desculpa aí atrapalhar Vem no jogo livre, jogo livre para o Dioberto, pegou bem a Rafa Dois pontos no chão para o Dioberto Este fenômeno, simplesmente fenômeno Aqui ao meu lado os dois melhores de carazinho Olha aí, Robertinho e Raposa Duas lendas de carazinho Barba no livre Parece que segurou o ponto na barba Vamos acompanhar o Dioberto no livre Para meia bola lá o Dioberto Pegou cheio nela, ponto no chão do Dioberto Duas no chão Já temos Gugu e o Demar e o Brinco Na semifinal Daqui sai o último semifinalista Vamos acompanhar o Barba No livre Bem jogada de novo a bocha do Barba Nathana Menegate Dioberto, ídolo Tamo junto, Nathana Meu amigo Rob Robson Cavanioli Um abraço para o Robertinho na Ilson Já mando já, meu parceiro Dioberto Dioberto No livre Pegou do lado da bocha Parece que segurou o ponto O Nailson Robertinho Já ouviu falar em Robson Cavanioli, não? Conhece? Joga alguma coisa, não? Ele parece o Roberto Carlos Só aparece uma vez por ano para jogar Vou pedir para a Globo liberar mais ele agora Um dos melhores jogadores de bocha do Brasil Disparado, meu amigo Rob Barba também no jogo livre Vamos acompanhar Batiu Barba no livre Pegou o bolinho Perfeita jogada do Barba Dois pontos do Barba no chão Desculpa aí o mau jeito, pessoal Estou todo torto aqui para poder filmar Parabéns, minha menina Parabéns Não correu bem o jogo E o Demar errou pouquíssimo Você acabou errando um pouco demais É mais pesado aqui, né? Bem mais pesado Tá bom Tá bom, tá bom Você perdeu com uma das maiores lendas da história da bocha Só isso Vamos junto, Leandrinho Pessoal, aqui está 7x5 para o Dioberto Eu só tirei do Alexandre aqui para poder mostrar para a regra Mas depois eu fui no lugar de novo Obrigado Viu, Leandrinho? Só um pouquinho Não, aí está bom Esse aí está bom Jogasse, pessoal Jogasse 7x5 7 para o Dioberto Fenômeno de Santa Maria 5 para o Barba Tupan Siretã Mas mora em São Lourenço Ponteando o nosso amigo Rafael Seidel Um pouquinho mais forte Não, é perfeita, Bosch Não é forte nada É perfeita, Bosch Perfeição de ponto do Barba Marcos Nascimento Grande Marcão Parabéns pelo trabalho Tamo junto, meu amigo Tamo junto, meu parceiro Dioberto vem para a bochada Partiu Dioberto No tiro Baixo Meu amigo Zé Mauro Rakowski Tamo junto, meu Mauro Muito obrigado pela companhia, meu irmão Muito obrigado Tamo junto Abraço Boa sorte aí em São Paulo Então, meu irmão Muito obrigado a todos aí pela presença, pessoal Muito obrigado De novo De novo Dioberto No tiro para corrigir Saiu com o Molim Ponto no chão do Barba Lori Oliveira Lori Oliveira Um abraço para o Leandrinho O Leandrinho foi lá para frente agora, Lori Pode deixar que eu mande sim Meu amigo Beto Poligio Júnior Direto do Ceará Tamo junto, Betão Muito obrigado aí pela honra da companhia, amigo Seja bem-vindo Sejam todos bem-vindos A São Miguel do Iguaçu Cidade mágica Estamos num dos maiores torneios de bocha da América 80 mil reais em premiação No livre O Dioberto É perfeita a bocha Perfeição de bocha do Dioberto Gabriel Belize Buenas noches, amigo Buena transmissão Diretamente do Uruguai Saludos Bem-vindo, amigo É um honra ter aqui com nós Gabriel Belize Bem-vindo sempre Hermanos Uruguaios Vamos ver o que vai fazer nosso amigo Barba Vem no livre Vem firme Pegou bocha Ponto no chão do Rafael Segundo meu amigo Esa Cisseu Federação Paulista de Bocha Mauro O melhor presidente de federação Monstro Ele e o Ted Com certeza Dioberto Dioberto Também no livre Caixou o meio Perfeito Ponto no chão do Dioberto Bocha cinza Barba vai jogar com duas tábuas Vamos ver se chega É perfeita a bocha do Barba É perfeita Perfeição de jogada do Rafael Ponto no chão do Barba Ponto no chão do Barba E uma pra trás Pode empatar a partida lá o Barba Internet dando um trabalho gigante pra nós aqui amigos Como sempre né Vem direto no livre O Barba é perfeita a bocha 7 a 7 no placar Que jogo amigos 7 a 7 Buen Francisco Buenas noches Mirando de salto Uruguay Excelente transmissão Bem venido hermanos uruguaios É um honor ter ele aqui conosco Os amigos Juan Francisco Meu amigo Zé Mauro Dizendo a bondade de vocês Queridos amigos Um forte abraço ao Esras também E ele foi fundamental Com todo o seu conhecimento E ajuda Esras Um monstro de conhecimento E organização Com certeza Sabe tudo Vamos junto amigo Zé Mauro Quem sabe um dia teremos Pessoas desse alto nível Desse alto gabarito Na presidência da Confederação Brasileira de Bocha Precisamos demais Demais De pessoas Com muita lucidez Com muita qualidade técnica Com muito conhecimento técnico da Bocha Para que possa assumir a Confederação Brasileira de Bochas Ponteando lá o nosso amigo Barba Nossa Bocha merece né pessoal Merece Pouquinho mais curta do que o Barba gostaria Sete a sete no placar Moacir Puerari Erechim Família Padaria Alvorada O trio do Dioberto é Dioberto Ildemar Tiago Chocolate E Luizão Ponteando o nosso amigo Dioberto A Bocha voltou para a esquerda Vai rabiscar e passar Ou não Não sei se fez Desculpe o mau jeito aí pessoal Estou tentando de tudo para poder mostrar o melhor aí Estou obrigado a inclinar a câmera Porque o pessoal vai chegando Vai chegando aí E vai fechando a imagem Barba vai pontear Vai usar o cavalo Ali da esquerda Bem jogada a Bocha do Barba Se não trombar é perfeita Trombou na Bocha do Dioberto Trombou ali na Bocha do Dioberto Ponto no chão do Dioberto Tem que jogar a terceira Bocha do Barba Olha Marcelo Se eu não me engano É sorteio Se eu não me engano Florio Oliveira Olá Marcão De onde é essa transmissão Que torneio é esse Barba na Bochada Que espetáculo de tiro Que espetáculo de tiro do Barba Tiro limpa Estamos em São Miguel do Iguaçu Simplesmente no maior torneio de Bocha do Brasil 80 mil reais em premiação Ao lado de Foz do Iguaçu Vem pra Bochada o Dioberto Vamos acompanhar Partiu Dioberto No tiro Tirou uma Ponto no chão do Barba Ainda tem duas pra trás O Dioberto 7x7 no placar Vale a última vaga Na semifinal Meu amigo Ailton Campo Novo dos Paracis Assistindo Vai pontear Lá o Dioberto Ponteando lá o Dioberto Bem jogada Vai passar um pouquinho Mas segurou o ponto lá o Dioberto Barba tem a última pra trás Vai pontear nosso amigo Barba Bem jogada Bem jogada A bosta do Barba Segurou o ponto Segurou o ponto O Dioberto Vem pro tiro Vamos acompanhar a íntegra Concentração do Dioberto Partiu no tiro Baixa o tiro Ponto do Barba Ponto do Barba 8x7 para o Rafael Jogaço amigos Jogaço Ponto do Barba Vale a última vaga Na semifinal Internet travando aí pessoal Tenham paciência Jogaço Jogaço de Bocha Everton Neto Valente Marcão Quem são os outros classificados Gugu Ildemar E o Brinco Jogador paraguaio Ganhou Ildemar Robinho 12 12x4 se eu não me engano Do nosso amigo Leandrinho Um pouco mais curta Do que o Barba Gostaria Facilitou a vida Do Dioberto Que já vem Numa primeira tentativa Para matar esse ponto Balançou um pouquinho Mais atrasado Não É boa Bocha É boa Bocha É só força Vamos ver se tem força Não vai chegar Não chegou a Bocha Do Dioberto Vem para a segunda Bocha Meu amigo campeão Marcão Melhor na narração Disparado Grande abraço Tamo junto Campeão Meu ídolo Edson Edson Elesbom Lenda Da Bocha Gaúcha Tamo junto Campeão Bem jogada A Bocha Do Dioberto Bem jogada Se trombar Não chega Nenhuma Não chegou Nenhuma Olha o jogo 8x7 Para o Barba Ponto no chão E 3 Bochas Para trás Loucura 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 O Garcia jogou sim Leandro Era um dos 64 Que iniciamos Essa competição individual 64 Simplistas Mas ele não conseguiu Classificação Foi desclassificado Na primeira fase Só lembrando Que é regra Sul-americana Agora sim Corrigiu Com perfeição Dioberto Perfeição De ponto Vem para Bochado Barba Vamos acompanhar O nosso amigo Rafael Seidel Tonho da ambulância Tamo junto Boa noite amigo Marcão Na bochada Barba Perfeito Ponto no chão Do Rafael E duas bochas Para trás Dioberto Vai pontear A última Oito A sete Para o Barba Ponteando Dioberto Bem jogada A bocha Do Dioberto Vai passar Raspando Ali Segurar O ponto Vem para Bochado Barba Duas Para trás Braço Meu amigo Zé Daí Vamos acompanhar O Barba Na bochada Partiu Barba No tiro Na boca Espetáculo De bochada Do Barba Ponto no chão E uma Para trás Chance De pontear Para duas Vai pontear Direto no canal Olha o perigo De encontrar Com a bocha Do Dioberto Vai passar Vai passar Raspando Pega na bocha Do Dioberto Com essa força Apaga o ponto Olha Aparecem duas Certeza que estão duas Não tem Como não ser Mas tem que conferir O placar estava 8x7 Já tirou Uma 9x7 Pode ser 10x7 Para o Barba 100x7 12x7 Um É 2xFlame Mais 4x 2x 2x 1x 4x 100x 2x Duas barbas Foi duas barbas Dez pontos Dez a sete para o barba Ivan Simões Simplesmente chicão de passo fundo Ícone Ícone na transmissão de bocha Por todo o país Tamo junto chicão Obrigado pela honra da companhia chicão Um abraço meu irmão Boa sorte, tamo junto Dez para o barba Sete para o Dioberto Bolim bem do lado pior Pra me filmar aqui Te assustei Lelo Ponteando nosso amigo Barba Bem jogado a bosta do Rafael Bem jogado Belo ponto lá do Barba Vamos ver se o Dioberto vai pontear Ou se vai atirar Vai pontear nosso amigo Dioberto Tem um encosto lá Um pouquinho mais forte Aposto do Dioberto Vai pegar Pegou E não sei se fez Parece que fez Ponto no chão do Dioberto Ponto no chão do Dioberto No tiro barba Perfeito Ponto no chão do Rafael Segunda bosta do Dioberto A ponto Vamos ver se tem força pra chegar Não vai chegar Eu acho Parece que não chegou Parece Vai conferir de novo A arbitragem Pessoal Já começou a semifinal Gugu e Brinco Jogando a primeira semifinal Então vai ser Ildemar E quem vencer aqui Ponto no chão do Dioberto Ponto no chão do Dioberto Na bochada O Rafael Corta a bochada Aqui está 10 a 7 para o Barba Vamos ver o que vai fazer O Barba Ponteando lá o nosso amigo Rafael O caminho é perfeito A força é boa Só não pode tocar Já tocou Tocou na bocha do Dioberto Ponto no chão do Dioberto Ponto no chão E duas pra trás do Dioberto Vamos viajar com a bocha do Dioberto Ponto no chão do Dioberto Ponteando lá no cavalo da esquerda Vamos ver se chega Vamos ver se chega Não sei se chegou Parece que é uma só pessoal Uma só do Dioberto no chão Tem mais uma pra trás Vai atirar o Dioberto Vai atirar o Dioberto Vai atirar o Dioberto Vai atirar a de trás lá A de trás do Bullim Partiu o Dioberto No tiro Perfeito Tiro trancado no lugar, no furo, no furo, trocado tiro no lugar, para três, que show de mochada, que show de mochada, olha o que ele fez meu amigo Chicão, tiro trocado no lugar, no furo, que espetáculo de mochada, que espetáculo de mochada, 10 a 10 no placar, simplesmente gênio, este fenômeno do nosso esporte chamado de Alberto, filho da Dona Ana, simplesmente fenômeno, fenômeno, que mochada foi essa meus amigos? 10 a 10, que jogo! Perfeição de ponto do Dioberto, que jogo é esse? 10 a 10, vale vaga para jogar contra a Ildemar, na semifinal, ponteando o Rafael, é só a força, ficou curta, a bocha do Barba não chegou! Vamos jogar, meu pai! Na outra cancha, jogando o Gugu, e o Paraguaio brinco, primeira semifinal! Segunda bocha do Barba, balançou muito atrasado, abriu, não volta mais! Na bocha do Barba, balançou muito atrasado, abriu, não volta mais! Na bochada, o Barba perfeito! Violinho brinco, recuperou muito atrasado, abriu, não, hoje, continuamente, Gilberto de novo Ponteu Pode trombar na bocha do Barba Deixou duas Deixou duas o Gilberto 10 a 10 amigos Na outra cancha 10 a 10 Que jogaço Na outra cancha Canal da bocha marechal Camargo E canal foco no lance Do nosso amigo Spock também na transmissão Pessoal Dois pontos Do chão do Barba Tem duas para trás ainda o Gilberto Vai pontear de novo o Gilberto A sua terceira bocha Terceira bocha do Gilberto Essa é perfeita Olha ela virando Olha eu acho que fez Eu acho Confirindo lá a arbitragem Ponto do Barba Ponto da bocha laranja do Barba no chão 10 a 10 no placar Ponto do Barba no chão E uma para trás Vem na bocha do Gilberto Vem na bocha do Gilberto Vamos mostrar só a jogada aí pessoal Não dá para mostrar os dois Vem no tiro de Gilberto Partiu o Gilberto Partiu o Gilberto Na bocha Passou Barba tem a bocha na mão Para ganhar o jogo Pode matar a partida agora o Rafael Ponteando lá o Barba Bem jogada a bocha do Barba Para ganhar É para ganhar É para ganhar E ganhou Vitória Rafael Seidel Barba Vermelho Monstro Um monstro Linda vitória do Barba Que jogo amigos Que jogo Gilberto Palaberizando Que jogo amigos Que jogo Parabéns Barba Parabéns Rafael Na semifinal Grande jogo Essa aqui vai para o meu pai Para o meu irmão E estão aqui Seu Rui está aqui É para ele Parabéns Barba Que jogo amigos Que jogo Parabéns Joe Daqui a pouquinho Voltamos pessoal Para não ficar muito longa a live Já volto já em seguida pessoal Fiquem conosco Parabéns Joe Parabéns Jogaço Daqui a pouquinho Voltamos amigos Eu vou Vascos ! Léo Léo Léo